Fala, galerinha do Manu, tudo bom com vocês? Finalmente, depois de quase... Eu acho que vai fazer um mês que eu não faço um react nesse canal, mas também porque eu fiquei super sumida. E tem alguém que quer participar. Vem cá, neném. Oi, gente. Ela vai participar do vídeo, pelo visto. Deita aí, neném. Enfim, por conta de alguns problemas que eu ainda tô tentando enfrentar, mas enfim. Então, hoje, além de fazer um react de uma música que acabou de sair, que tava todo mundo ansiosa, que é da música do Twice, também vou fazer react de mais duas outras músicas que saíram no decorrer do mês de maio. Inclusive, uma saiu no dia do meu aniversário, que foi da Nath, e é muito engraçado, porque saiu no dia do meu aniversário, de 19 anos, e a música se chama Nineteen, ou seja, 19. Ai, gente, é muito legal. E sem falar que eu acompanho a Nath há muito tempo, então, por isso, eu queria fazer o react dela. E de BVN Dixie, que é um grupo que eu sou apaixonada, que eu já sei, não sei, eu já vi a coreografia, e eu sei que a música é um ícone, e eu preciso ver com vocês esse MV. Então, vamos começar com o do Twice, porque é que saiu hoje. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar nos comentários a opinião de vocês sobre os três comebacks, e também sobre o comeback do Twice, que saiu hoje, né, gente? Que tá no primeiro dos em alto, e já tá com 12 milhões de views. Vamos lá. Um, dois, três, e... Ai, gente, a mina. Ela tá tão linda, é loira? A Nayeon cortou o cabelo. Nossa, a Sana tá a própria. Ai, olha, polinho, polinho, polinho. Gente, ela ficou linda com esse tom de cabelo. Que cabelo roxo lindo, né, Nayeon? Nossa, os cabelos delas estão lindos. Uh. Tem lá, Tim, Marbel? Vem cá. Uh, com mãos. Ai, que lindo! Uh. Gente, é tipo, bem diferente do que ela já fez, fizeram até hoje. Uh. Eita, um. Gente, eu amei muito o cabelo delas. Ai, gente, eu sempre puse uma bota dessa. Que fofinhas aranhas. Hoje é muito fofinha essas aranhas. Elas tão muito sereias, rainhas da selva. Um cavalinho. Nessa parte do mormor, elas tão bem sereias. Uh. Elas foram pra vida real. Elas estavam num... Elas estavam num mundo paralelo, entendeu? Aí, elas voltaram pro mundo daqui. Que fofinhas. Eu vi... Nossa. Quando eu vi essas roupas no teaser, eu fiquei apaixonada. Porque eu amei muito. Chiqueza. Chiqueza. Que lindas. Nossa, eu amei isso. Ai, que lindo. Nossa, os cenários estão lindos. Elas estão muito lindas. Eu amei as roupas delas. Nossa, que close. Deve ter uma teoria disso aí, gente. Pra do nada ficar uma coisa, tipo, bem terror. Tipo, esse coisa de vermelho aqui ficou bem terror, né? Mabel, você concorda comigo? Você também tá assistindo, filha? Enfim, eu amei. A coreografia parece ser bem boa. Elas estão lindas demais, como eu disse. Eu adorei. Agora eu vou reagir a BVN Dicti, que eu estou muito ansiosa, porque essa música é incrível. E a coreografia também. Então vamos lá. Um, dois, três e... Ai, que linda. Ela ficou linda com esse cabelo. Bem tropical. Os cenários, pelo que eu vi, é um tropical. Um de estúdio mesmo. E um teatro. Eita. Ai, gente. Gente, eu amei esses efeitos. Eu amo quando o cenário tem luz. Pera que eu amei a parte da flor. Gente. O grupo incrível. Sou fã desde The Beatles. Tem cara de igreja renascentista. Deve estar errada. Que meus professores não vejam. Deu. Ou é gótico isso daí. Não, na verdade. Eu acho que é uma igreja gótica aqui. Gente. Que detalhes lindos. Ai, eu amei essa cena. Que lindo. Ai, essas unhas. Eu não estou entendendo muito o contexto dos cenários. Porque são cenários totalmente diferentes. E roupas totalmente diferentes. E jungle é selva. Que lindo. É selva, não é? Esse cenário combinou mais com o rolê. E eu amei. As estrelas. Gente, maravilhosa. Uh, que linda. Uh, que lindo. Não, tipo, as cenas podem não conversar muito. Na minha opinião, tá, gente? Mas que cada cena são lindas demais. Tipo, tá muito bonita. Elas são lindas também. Ai, gente. Eu me soube gravar num estúdio assim, cheio de luz. Essa música é incrível, gente. Vamos dar apoio a elas. Porque, nossa, elas merecem um mundo. Agora eu vou reagir a Nath19. Um, dois, três, hein? Que eu já escutei a música. Já vi spoilers da coreografia, mas não assistiu a me ver ainda até hoje. Gente, eu acompanho a Nath. Há muito tempo. O que fortificou mais eu acompanhar ela. Foi. Eu amei essa casa. Uh, que linda. Eu acompanhei mais ela no Idol School. E eu jurava que ela ia debutar. Porque ela era uma das favoritas no Idol School. Quando ela não debutou, eu fiquei tipo... O quê? Eu amei a sobrancelha dela. Mas é que... Diga comigo. Vocês... Pra quem já acompanha ela já há um tempo. Só eu tô achando que ela mudou muito. Tipo, fisicamente. Ela no Idol School era totalmente diferente. Agora ela tá mais bichachudinha. Ela tá linda, gente. Tá linda, linda, linda. Mas que ela tá super diferente. Ela tá. Que legal. Eu acho que alguém tem a mãozinha na minha blusa. Eu não vou conseguir fechar ela mais. Babona. Uh, eu amei isso. Errou, gente. Não vou poder mais linsar essa blusa direito. É um mundo paralelo isso aí, ó Eita Opa Ai, essa cena acaba no freezer, ela é linda Eu amei muito essa cena, tipo, muito mesmo Nossa, adorei Eu amei O fato dela, tipo, usar só as ruas, ficou muito incrível Ai, gente, ela cresceu Eu também amei esse estilo Ai, gente, ela tá linda, né? Mas que ela tá diferente, ela tá Acabou E eu aqui tentando arrumar a blusa que alguém estragou É É Deixa eu ver aqui Então, foi esse o react de hoje Espero que vocês tenham gostado Me diz aí se vocês gostam quando eu gravo aqui É já a segunda vez que eu gravo aqui Se vocês gostam Deixem nos comentários E fiquem ligados que essa semana vai sair mais react Tanto de músicas que vão sair agora Tanto de músicas que estão atrasadas Tipo, o do Suga MCT TXT Monsta X E tal Então, fiquem ligados aí Se vocês não são inscritos Se inscrevam no canal, ok? Bye, bye Dá tchau Tchau Eu tô blá, eu tô mochinha Aqui que ela fez na minha blusa, ó